E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Forros e hoje estamos aqui no canal do Alê. Na verdade é um canal topic, tema do Alê, né? Então a gente vai reagir aí a uma das músicas que vocês nos pediram pra caramba e depois que toda essa polêmica aí dos caras terem travado o álbum dele e tal, que ele já disse que vai voltar, problemas com a sua antiga gravadora, né? Mesmo, Rashi? A Rashi tá cavando a sua própria sepultura aí, mas não vou falar sobre isso nesse vídeo, tá ligado? Mas que não tá pegando bem com a galera, com certeza não está. E a gente vai reagir a uma das músicas aqui, espero que esse vídeo consiga ir pro ar. Se ligou? Se for pro ar, traga até mais. Então, vamos aqui pro modo de react. Eu já ouvi algumas músicas desse álbum, pra ser sincero, antes de cair, tá ligado? Tava muito foda e essa daqui eu não ouvi, então vou trazer com vocês. Já se inscreva no canal, deixa o like, isso é muito importante, é roda demais, a gente continua crescendo. É muito, muito importante você se inscrever aqui e também no meu canal de cinema. Link na descrição lá fala de cinema e séries e outras coisinhas aqui. Cara, que vocês vão gostar, se você não conhece, dá essa oportunidade aí pra mim. Dá uma olhada lá. Então, vamos lá. E três, dois, ó. Ale, é moço, tá? Que isso, jovem negro? Aquela fotinha lá do Instagram. É moço, isso, é moço. É moço. Se você não conhece isso, eu não conheço? É moço, é moço. A moço, tô aqui, ó. É moço, tô aqui, ó. Só não conheço. O que é isso? Eu, eu, eu nem vou Dentro da bolsa Tem uma glock de cor Lindo, trame, lindo Que me deixou slow Nossa, que vibe, linda Esse nego nem vejo Esses mano, eu nem use Ai, ai, ai Eu nem vou Dentro da bolsa Tem uma glock de cor Lindo, trame, lindo Que me deixou slow Esse nego nem vejo Esses mano, eu nem use Caos Você tá maluco? Você está maluco aqui? Vai ver essa? Não sabia que tinha jovem Não, tá ligado? Vamos aqui Pra descrição Glock de cor Ale, nada mal Alisson Vieira Davi Sá Duarte Jovem Dex Dias antes do caos Que deve ser o nome do álbum Cara, maravilhoso E produz-se Chucô Acho que assim se pronuncia E aí Esse canal Tema aqui E é o próprio YouTube Que gera Das músicas De alguns artistas Juntando algumas músicas Às vezes nem necessariamente Que saíram no mesmo canal Se ligou? Não é o canal do Ale Especificamente Nem do nada mal Nem do nada do tipo Cara, mas muito foda Tá? Muito foda mesmo Puta que o pariu Que vibe Tá ligado? Não é à toa Que a galera Tava super elogiando Esse álbum As duas que eu ouvi Também são incríveis E essa daqui Pô É vibe, mano É muita vibe E é muito diferente Do resto da cena Que o Ale O Dex fazem O Brandão também Uma galera Muito, muito boa Pra quem é do canal Um pouco mais antigo Sabe o quanto eu gosto Desses caras Quanto que eu gostava Da Rache Como um todo Mas na verdade Eu gosto dos artistas Da Rache Não necessariamente Da Rache A gente aprende isso Com o tempo Porque a gente não gosta De uma marca A gente gosta das pessoas Tá ligado? Ou da arte Não da marca em si Essa marca em si É problemática A gente tem que tomar cuidado Com venerar marcas Diga-se de passagem Mas muito foda Parabéns ao Ale Parabéns ao Jovem D Parabéns a todo mundo Que tá envolvido Nesse álbum E tomara que o bagulho Seja solto aí logo Pra todo mundo ouvir De boa no Spotify Onde for Tá ligado? Mas comenta aí O que você achou disso tudo Contra a ideia aqui Nos comentários A gente se vê no próximo vídeo Algum outro se não tem assistido A gente se vê no próximo vídeo Algum outro se não tem assistido Até a próxima Tchau, tchau